Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays, bora seguir aqui nossa saga aqui de Chernobylite. Estamos fazendo uma missão aqui num mapa novo, o porto de Pripyat, eu não tinha vindo aqui antes. E vamos que vamos, vamos ver. Tem bastante missão aqui, até porque é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Então ó, tem um monte de coisa para fazer. Então será interessante a gente passar nesses locais aqui bem na manha, desbravar tudo, ver o que que tem de esconderijo. Eu trouxe aqui com uma kit chaveiro. Eu ia falar Gazua, que é a manhela do Skyrim, né? Trouxe aqui também uns combustível de Chernobylite e trouxe uma escopeta modificada e tal. E vamos, vamos ver, vamos desbravar esse mapa aqui. Ó, tem um pente estendido e uma mirinha aqui. Nossa, eu me lembro desse mapa aqui, esse início que eu joguei quando estava esse jogo em beta, galera. Para vocês terem uma noção. Claro que meu PC também era uma configuração diferente, né? Eu joguei essa parte aqui a 15 fps, por exemplo. E agora aqui com um PC um pouco mais forte, com FSR ligado. Estou jogando o jogo a 60 fps ali praticamente, né? 54. É muita diferença, muita diferença. E eu acho até que eu fiz certo na época, né? Que foi ter... Eita, tem um cara ali. Um comerciante. Foi ter abrido mão do game, né, cara? E quando você joga o jogo com um FPS baixo, você acaba perdendo a experiência que o jogo te passa. Tem um pouco mais fácil de ver com um processo de Ester. É muito ruim de ver. Vamos ver aqui. Ele joga o cara comida por equipamento, vamos ver. Hum, alimento por filtro, alimento por placa cerâmica, hum, não, ó, uma máscara de graça por um pacote de alimento, também não vale a pena, não sei se sabe alguma coisa da Tatiana, é estranho né, o personagem vai perguntar pra uma moça de sumiu há 30 anos atrás, como é que o cara vai saber né. Ó, aqui tem o mesmo esquema do mapa passado, como são mapas que eu não frequentei antes, ó, frequentei muito pouco, tem muito item no espotado ó. Ah, o que é que vem se trata? Tá. Um soldado ali da NAR. Tem uma caixa verde também lá na frente. Será interessante a gente tentar pegar. Deixa eu passar adiante aqui. Tem muita radiação ali. Hum, tinha uma coisa lá para cima. Acho que tinha que ter ido vindo para cá. Hum, a radiação está foda aqui. Tem uma caixa verde. Tem uma caixa verde. Acho que tem um remédio que tem resistência. Ah, acho que era outra sopa que tinha verde. É, não tem como. Oh, a charnobylita, boa! Eita, sangue. Quem é aqui? Não acima. Espere. Espere. Eu sou de Micaíla. Você é o seu parceiro? O parceiro? Ah, o cara da missão aqui. Amigo do Micaíla. Amigo do Micaíla. Me pediu. Não precisa de ajuda. Micaíla, eu encontrei o teu amigo. Os narravos foram muito bonitos. O problema é ruim. Não 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 é ruim. Hum, dar pomada curativa. Dar um kit de primeiros socorros. Cara, vou dar o kit que raramente eu utilizo. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu tenho a casa disponível. Eu estou até fora. Eu estou nunca olvidando. Mas tem informação. Tem alguma coisa? Pode me dar. Eu sou de Micaíla. Eu sou de Micaíla. Você... você conhece ela? Eu... eu lembro essa música. Ela é tão bonita. Ela é incrível. Sibelius não é para todos. Algumas semanas atrás, eu estava vendo estranhas sonhas. Primeiro apenas a música. Depois eu vi ela. Ela não disse nada. Mas eu entendi tudo. Ela disse comigo. Mas, através da música, minha mulher, Katia, também... Isso é interessante o que ele falou, né? Então, quer dizer que... Ela não se comunica só com nossos personagens, ela se comunica com outras pessoas também. Eu já escrevi isso em algum lugar. Só a impressão é minha na base. Onde agora tem um grupo de narravos. Deixe-se aqui. Eu diria-me e tudo. Para mim é muito importante. Você se torna. Deixe-me mostrar. Beleza. O obstáculo... O combustor chama habilita necessário para liberar. Onde é que é esse obstáculo, cara? Esse aqui perto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok, boa. E outra coisa também que é um detalhe importante, que a gente viu essa mecânica lá adiante, mais pro início das outras gameplays, que todo o local que a gente acha chernobilita central, digamos assim, também, isso acaba desobstruindo alguns locais. É, acho que... É, tem aqui o álcool que eu não preciso tanto. Olha que legal, galera. Uma máquina de reciclagem. Essa máquina a gente tem na base, né? Pode ser que quando eu peguei ali... Pode ter desobstruído algum caminho, alguma coisa pra mim. Ó, tem mais uma marcação verde lá no prédio ao lado, acho que dá pra subir aqui, ó. Ah, não dá. Ih, olha lá, tempestade, olha lá, tempestade que ele tá chegando. Vou botar a meia doze aqui. Eita! E... Stalker tá aqui já. Eita! 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 Eita. 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 Quando? Eita. Acho que vai dar bom, hein? Boa, motado! Boa! Deu bom, galera. Ué, cadê os medkits aqui? Ah, não. Acho que não posso usar medkits seguido. Beleza, tem que esperar um tempo aqui. Vamos salvar por enquanto que deu bom. Os caras não dropou nada, velho. Vamos fazer uma garuza. Tem que construir mais. Só tem uma agora. Olha, tem uma cara ali do lado. Boa! Vamos ver se agora dá pousar aqui. Hum, ainda não. Ó. Ó, a última gazua que eu tinha. Agora o medkit que eu nunca usava, agora tá fazendo falta. É foda. Ó, achei uma pista. Ó, vestido de vermelho e música bonita, ó. Ele tá falando da... Da amada do nosso personagem, hein? Ah, era essa a missão? Ó, tem mais coisas aqui ainda. Ainda bem que eu não fui embora então, né? Ainda bem que eu não fui embora então, né? Do zero até... Do zero teve seu valor agora. Por incrível que pareça, o lugar que eu fiquei ali eu dei muita sorte. Fiquei muito na vantagem. Porque quando ele aparecia, eu saia pro outro cômodo então eu ficava a... A parede e não conseguia me dar dano. Então deu pra ver ele pode ser... Pode ser uma certa vantagem lutar com ele em um lugar fechado. Ai, não. Não, você carabtra, eu sou. Os dois foram making sync. Ok. A man tem acesso a desvastos e void na necessidade. Eu acho que ele não tem sido beneficente. Eu não tenho mesmo, você espere de um amigo em um amigo? Ah, pedirle você esse tipo de amigo. É isso que ele se escraveu. Bom dia, não tem muito grande, não tem mais um sorprendético? Ah, gente. E então ele tem um psicóso. É isto que esse tipo deoute de vida. E aí? Ó, a Olga já conquistou o pão ali do grupo, ó. Me caiu também. Ó, todo mundo teve sucesso nessas missões. Vou distribuir a comida. Ó, pacote de alimento dobrado pra todo mundo. Deixa eu ver se dá pra encher a vida agora. Ih... Não deu ainda, hein? Ó a música do outro. Acho que eu tenho uns pacotes de vida aqui, calma aí. Ué? Eu não consigo usar a vida também. Vamos dormir, então. Inspecionar... Aí, fechou então, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Não esqueçam de frequentar a página da Stalker Brasil no Facebook. Link tá na descrição. E também tem o link pra download do game. Pra compra. E link da playlist do nosso amigo de Sean. Que está jogando também o Sean Nobillight. Então até a próxima, galera. Valeu, falou. Fui. Fui.